Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta terça-feira. Microsoft revela Singularity, sua infraestrutura de inteligência artificial em escala planetária. O sistema possui uma rede de dezenas de milhares de servidores que utilizam processadores Xeon Platinum, com 8 GPUs Nvidia V100, 692 GB de RAM, rede InfiniBand, além de FPGAs e outros aceleradores de inteligência artificial. Segundo a Microsoft, no entanto, o segredo estaria na tecnologia de dimensionamento de carga e cedulers, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade de serviços. As informações são do site The Register. Estudo conservacionista australiano falha após aves aprenderem como remover dispositivos de rastreamento. O objetivo era aprender mais sobre o movimento e a dinâmica social da espécie Gionorina tibicen, ave considerada altamente inteligente e nativa no país. Os dispositivos eram similares a mochilas, pesando menos de uma grama, e transmitiam sem fio as informações para os pesquisadores. As aves, no entanto, demonstraram um comportamento cooperativo raramente visto em pássaros chamado de resgate, ajudando umas às outras a remover os rastreadores. As informações são do portal ABC News. Prejuízo com ataque cibernético a americanas. Submarino e Shoptime chegaria a 100 milhões de reais por dia. Os sites já estão fora do ar há quatro dias. Segundo a Americanas, suas lojas físicas não foram afetadas e operam normalmente. A Americanas é a terceira maior plataforma de comércio eletrônico do país, depois de mercado livre Magalu. As informações são do site Convergência Digital. Moedas digitais poderão ser regulamentadas no Brasil até o final do ano. A ideia seria classificar criptoativos como veículos de investimento, forçando corretoras a seguir as regras de fundos de investimento, ter sede no Brasil e guardar registros de transações. Outro ponto seria atualizar o Código Penal, tipificando o crime de estelionato com moedas virtuais, com penas de prisão de quatro a oito anos. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Centro que abriga o acelerador de partículas brasileiro Sirius sofre ataque ransomware. O CNEM informou que não há nota de resgate. Apesar da invasão, a operação e dados do Sirius, maior acelerador de partículas do tipo síncrotron do mundo, estão preservados. As informações possuem backup em nuvem e os aceleradores de eletros e estações de pesquisa utilizam sistemas customizados e sem acesso à rede. As informações são do site SISO Advisor. Principal cabo submarino que conecta Tonga à internet é restaurado. Parte da região foi obliterada durante uma erupção vulcânica no começo deste ano. Apesar da restauração dos serviços, apenas a capital do país está conectada. Outras ilhas do arquipélago ainda precisam ser reconectadas. As informações são do site The Register. Algoritmo simples de inteligência artificial consegue realizar decisões de empréstimo bancário com mais de 95% de precisão. A pesquisa, financiada pelo brasileiro Banco BBM, indica que instituições financeiras poderiam processar empréstimos de forma mais rápida e econômica, na ausência de gerentes de empréstimos humanos. Embora a pesquisa reconheça variedade de outras tarefas executadas por gerentes, seria difícil argumentar que elas são essenciais para a concessão de empréstimos bancários em específico. Além disso, dados adicionais e maior poder computacional têm o potencial de melhorar o algoritmo e resultados. As informações são do site Unite Inteligência Artificial. Pesquisadores espanhóis criam sistema magnético para reproduzir artificialmente funções de aprendizado e esquecimento do cérebro humano em computação neuromórfica. O uso de magneto iônica diminui drasticamente o consumo de energia e torna o armazenamento de dados energeticamente eficiente. Até então, a maioria dos sistemas eram controlados por correntes elétricas, envolvendo significativa perda de energia por dissipação de calor. O novo paradigma de computação inspirado no cérebro humano reproduz a atividade de sinapses biológica, utilizando redes neurais artificiais. As informações são do site PHYS. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição.